Comadre, comadre! O que foi, comadre narva? Fecha as portas, mulher, que acende, vem igual uma arruinada com estacona, deixa a mãe pra te bater. Vem pra me bater, por quê? Dizendo ela, minha que disse que você vendeu um produto todo errado lá e descoloriu o cabelo dela todinho. Dê uma ser vergonha mesmo, botando culpa no meu produto. Deixa ela vir e eu ajeito ela. Obrigado, comadre, fui me avisar. Valeu, comadre. Tô lentinha! Tô lentinha! Tô lentinha! Precisa gritar não, eu já tô aqui, já tô sabendo de tudo. Ah, pois pronto, se você já sabe, eu quero meu dinheiro de volta ou então a solução. Mas como que você deixou meus cabelos? Mas é uma égua safada mesmo, tu não toma banho, o lodo inclui nos cabelos e descolora e tu quer botar a culpa em meus produtos. Se arrega daqui. Eu só saio daqui quando você me der o dinheiro ou me der a solução pra resolver meu problema. Só vai quando eu der a solução? Peraí que eu vou buscar a sua solução. Eu acho bom. Tá doida? Tu não queria a solução? Aí a solução é água, pra tu tomar banho, peste porca, que o lodo tá acabando com tu até com teus cabelos e tu vem botando culpa nos meus produtos. Ó, se suma daqui. Música 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 Música